Não faz loucura, David Querendo tomar detergente Tem outros tóxicos aí pra tomar Cerveja, vinho Acabamos de acordar Olha, a gente realmente acabou de acordar Olha esse cabelo, essa cara amansada Mas é porque a gente acordou no fervo já Já tem amigo que avisou que está em Barra Velha E a gente agora vai encontrar os amigos Porque aqui a gente agora está andando em comboio também E bom dia então pra vocês Eu sou a Camila Este é o David Nós somos do canal Gratidão da bagagem Se ainda não é inscrito no canal Já vai aí, né querido Se inscreve, ativa o sininho de notificação Deixa um comentário que a gente adora responder vocês A gente está numa outra fase da vida Agora viajando final de semana e nas férias E com a Vilma, sempre com a Vilma, né? É, falando em Vilma está uma zona Estamos comendo o resto da borda da pizza do vídeo anterior Que é do dia de ontem Delícia, a bordinha de chocolate do outro dia No café da manhã Essa coisa de gordinho, né? Eu estou aqui comendo uma laranja Mentira que eu estou comendo a bordinha também Não, não estava não Estava não Comi ontem à noite, hoje não E a alegria de viajante pobre durar pouco, né? A gente estava tão feliz com o nosso fogão restaurado Olha esse lado aqui Que bonitinho que tinha ficado Tinha pintado, né? A grade e tal Foi só acender o fogão Pegou fogo na tinta Pegou fogo na tinta Desmontar aqui um pouco do ar condicionado Eu já desmontei Baixar ele ali, arrumar Tomar o nosso café E seguir então para a Barra Velha hoje Talvez a gente faz Dar um mergulho na praia Talvez a gente sobe um mirante Aqui nós vamos ver o que a gente vai inventar ainda Vilma já está pronta para a gente arrancar Aí o que nós vamos fazer agora? Eu vou lá dar um mergulho Porque a gente chegou ontem Eu não entrei na água ainda, né? Então eu vou lá dar um mergulho na água Sou obrigado a lavar os espíritos Que a Camila deixou comigo Galera, todo mundo no camping E aí, de boa Tomando uma cervejinha Agora vamos lá para a praia A gente já fez um tour desse camping aqui Inclusive fizemos um voo de drone Aqui no ano passado, né? Se você ainda não viu A gente vai deixar aqui o link do vídeo Você corre lá e dá uma assistida no camping Que camping maravilhoso o Pernar é esse aqui Agora sim Mar já de manhã cedo, hein Camila? Muito Eu gosto muito, gente Já vou lá Nem vou fazer muita frescura E já vou entrar na água Já vamos ver se a água está boa, galera Ai, ai É um clima agradável vir para a praia, né? Meu Deus Me gusta muito Vamos ver como é que está essa água aí Se está boa Vamos ver, vamos ver, vamos ver Rapaz, gelada Não, Santa Catarina é assim, é linda Mas as praias são meio geladas Mas eu vou mesmo assim Nem que seja na força do gelo Eu gosto de gelo, né? Nossa, a água está gelada Está bem gelada para os meus padrões Mas eu não vou entrar não Não, não dá Morro de pneumonia Depois de entrar numa água assim Mas o David está lá, ó Está lá Já se foi lá para o meio Com água até o pescoço Acho que ele não sente tanto frio como eu, né? Não, mas fruta bem gelada Choveu aí muitos dias Agora vai uns três dias de sol Para a água ficar um pouquinho mais quentinha Mas eu curto mesmo assim Adoro ficar aqui Olhando, tomando uma cervejinha Curtindo um solzinho Saindo mais cedo do que esperava Do camping Mas tudo bem Foi breve, mas foi legal Esse tempinho que a gente passou aqui É só um até logo também, né, David? Porque agora a gente está na região É muito mais fácil, né? A gente volta, né? Tchau Volta para cá com certeza Que a gente gosta bastante, né? Sim, aqui é muito sossegado Pode ver tudo família, tudo bem Já voltamos, logo voltamos Ano que vem Um abraço, obrigado pela estradinha aí Tchau, tchau Valeu, valeu Valeu, Gris Tchau Valeu, obrigada Tchau, tchau A gente gosta muito daqui É, esse campo é muito bon Lá por fevereiro O março também dá uma baixada Na temporada Aí a gente consegue vir Passar finais de semana aqui Vamos rodar então Barra Velha, partiu Partiu E lá é Agora no trânsito Conversando E eu vou contar um monte de mentiras Pra Camila Nossa, gente Vocês não têm noção O David Ele consegue criar umas mentiras E eu caio Depois de nove anos Eu ainda caio Bom, é que lá Esses amigos É farra, pingue e foguete, né? É muito legal Às vezes a dona da casa Põe ordem Porque a resposta dos limites Mas vocês já vão conhecer eles daqui a pouquinho E já estamos na 101 Mais uma família, né? Mais uma meia hora A gente está em Barra Velha? É, eu acho que meia hora Já estamos ali em Barra Velha Porque é pertinho, né? São Francisco do Sul e Barra Velha Legal, legal Chegando aqui então Bem-vindo à Barra Velha Uma cidade de oportunidades A gente gosta muito desse litoral aqui Perfeito, chegamos Então, a gente está quase chegando Estão quase aqui na casa dos nossos queridos amigos O Clayson e a Mayara São nossos vizinhos lá de Rio do Sul Lá da nossa cidade Amigos já de longa data Convidou a gente pra vir pra cá A gente ensacou a viola e veio Vamos que vamos Meu, está um calor, gente Um calor, um calor Assim, ó Graças a Deus tem ar-condicionado na Vilma Mas, ó Com ar-condicionado está batendo 31 graus É, meu Deus do céu Terrible Encostamos a Vilma aqui já Na casa dos nossos amigos Já demos oi pra eles Já descemos mais cerveja Umas bebidas Estamos recepcionados pelos doguinhos deles aqui, né? Amora não está muito bem É, Amora está lá também E aqui está o povo que está recebendo a gente, ó É, é uma mentira É, é uma mentira Já se deram oi já, meu Olha aí, que falsidade, meu Aqui, ó Dá aqui o Cuba Aqui, ó Cuba dentro do vidro de conserva Quem não fez não sabe o que é bom Esse é o melhor Saúde É, galera, o negócio é o seguinte Agora, começamos Está aberta a temporada Está aberta a temporada A última vez que a gente teve Conta, Camila, o que tu fez a última vez? É, foi tu que fez. A ideia foi do Clayson. Não, eu não. Tem registro no YouTube, né? Ah, foi assim, ó. Um ciclo. O David prometeu que ia... Descolore a barba. Se ele alcançasse mil inscritos no YouTube. É. O Clayson lembrou da promessa para a farmácia. Mas deu melhor, né? Aí eu tava muito sóbria e eu não queria que fizessem. Aí a gente veio, tinha uma tia do Clayson faz umas caipirinhas muito boas. Caipirinha, Cuba. Aí no fim eu virei a cabeleireira. Vamos ver o que é a marca da conserva? Ó, é beterraba. Perfeito pra fazer... Olha aqui a coquinha. Diga, Rafa. O David não entende nada de Cuba, né? Fazendo Cuba com Jack Deniz. É pra tomar pulo, David. Meu Deus do céu, não entendo nada. Mas ele trouxe, então vamos fazer a vontade dele, né? Chegou aqui os nossos queridos amigos daqui. E aí? Trouxe o que que ele trouxe? Café, café. O café da tarde e adivinha qual que é o plano? Alguém tem que ser sóbrio, né? O que que é o plano que você quis? Você quer congelar pra botar no Cuba, né? Não é assim que é? O Clayson disse que é bom tomar esse whisky com gelo de coco. Tá. Que é o Clayson que manda o manjo dos paranauês. Entendi. E aí a gente vai testar. Tá, eu acho que vai dar errado. Mas tudo certo. Se sobrar, se sobrar isso aqui. Até isso aqui congelar, a gente vai experimentar depois. Que situação que a gente passa aqui. Olha aí, tchau meninas, vamos passear com os dogs, é isso? Mas eu não lati por aí. Eu tô vendo aí, ó. Vamos sair com essa caminhonete linda desse tipo. As mulheres, os cachorros e nós vamos ficar aqui bebendo cerveja. Mas tudo certo. Tô aqui pra fechar o portão, eu fecho o portão sem problema nenhum. Fazendo a janta, né? Fazendo a janta, vai, vai. Olha aí, gurizada, agora a gente vai espetar aqui o galeto. Um galeto de Chester. E ele vai na metade, no espeto, no fogo. Já tô sentindo até o gosto. E nós continuamos tomando uma cervejinha aqui. A brasa, ó, a minha outra metade tá lá. Aqui o Clayson tá espetando o outro. E agora ela vai pro fogo. Gostinho defumado. Ah, fica outro detalhe, né? Quando tem um gostinho da brasa, né? Gostinho da fumaça, aquela fulige na boca. Pensa. Que coisa boa. Aprendemos lá na Argentina fazer isso, né? Ele tira a sal da gente. Porque a gente fica falando dos assados lá da Argentina. Vê se é amigo, é assim, tá vendo? Fora tá escuro. Maia tá preparando a mesa. Camila tá bêbada. É, veio, né? Tinha fazendo um chazinho de boldo. Um chazinho de boldo pra ela. Pra ela, né? Pra ela? É, pra ela. Pimbuça. Bebeu cerveja sem alfa a tarde toda e tomou caipirinha. Não, mas é pra equilibrar, ó. E as caipirinhas? E as caipirinhas que tomou. Olha aqui, ó. Tá vazia a caipirinha? É, tá vazia a caipirinha. É. Cê que me esquece, né? Cê que me esquece, né? Tô comendo agora. A gente tá preparando pra jantar aqui, galera. Já vamos comer. Estamos aqui com os nossos queridos amigos, então. Preparados pra jantar. Camila gravando stories aí. Já segue a gente no Instagram, né? A Gé. O Gabi. A Mai. O assador. Obrigado, né? Tá aí, ó. Olha, ó. Frangão aí que é o Chester do galeto. Na churrasqueira. É. E a Camila pediu asinha. Uma informação importante aqui. Eu adoro asinha. O Gabi tem um YouTube lá. Como é que é o canal lá? Gabriel noventa e sete. Gabriel noventa e sete, ó. Vai lá curtir. É de motoca, de tudo, né? Caiaque, pesca, bicicleta. 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 Se inscreve lá no canal deles também. Show de bola. Ó. A asinha é pra Camila que ela pediu. Então vai lá. A asinha. A coxinha. É só tapate que não sei o que quer. Deixa a perna na galinha. Camila. Tá aí no céu, né, guria? Meu Deus do céu. Moçada, depois de comer bem. Super bem. Beber bem. Se divertir muito com os amigos. Sensacional, galera. Hora de mimir. Hora de dormir. Isso aqui nós estamos na casa deles. Então estamos com energia. O ar condicionado tá ligado. Tá fresquíssimo aqui dentro. Gostoso. E hoje é assim, ó. Praia dormindo com o ar condicionado ligado. Que vidinha mais ou menos, hein, Camila? Tá maravilhosa. Galera, beijão. Obrigado aí por estar com a gente, né? Muito obrigada pela companhia, pela agência e pela preferência. Até o próximo vlog. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.